Fala galera, beleza? Aqui é o Mario Celulares Hoje estamos aqui com Moto G5S Plus Vamos fazer A laminação aí Na nossa Oka Prime Nossa brutinha Eu boto o flex dessa forma E iremos fazer esse procedimento aí, beleza? Já Nosso compressor aí De ar-condicionado De 12.000 BTUs Vamos ver uma forma que dê pra olhar Bacaninha Bora aí Vamos lá, vamos ligar o nosso compressor Queremos pressionar um pouco E precisar dessa máquina aí É só falar com o Carlos ou o Rafael Ele vai ter uma remessa agora No final de abril Então já adquira a sua aí É o preço bem acessível E com uma Com resultado É top Vou pressionar o airbag agora Tá bom? Pra vocês verem que o procedimento é bem rápido Vamos ver o resultado Vamos ver o resultado Tirar o plástico aqui Ó Olha que laminação top Beleza? E isso aí é uma máquina com Com resultado Excelente Com preço acessível E você pode usar tanto o motor a vácuo Como o motor de ar-condicionado Beleza? Esse aqui é o resultado De uma laminação Perfeita E glória a Deus Beleza? Chame o Rafael aí O Carlos Que eles vão Atender você aí E Lembrando que o grupo de suporte lá Se você entrar Você vai aprender muito lá Beleza? Tamo junto E até a próxima Tchau